Esse ano a gente está conseguindo um número muito melhor do que foi ano passado, a gente também estava presente, mas antes do final da feira a gente já conseguiu atingir o número esperado de contatos, de mails e até reuniões de divulgação. Para a gente estar sentindo mais o público quente, vamos dizer, né? Então a gente tem a presença maior de coordenadores, de gestores escolares, que hoje é o nosso foco, né? E a gente espera que até o final da feira a gente consiga duplicar o número. Com certeza voltaremos no ano que vem, já é o segundo ano consecutivo que nós temos no instante fixo. Antes a gente tinha os passos, a gente viu que realmente a feira traz esse retorno, então esperamos que o ano que vem seja o terceiro ano de parceria com a MET Educar.